Nessa parte aqui, de como inserir as funções, o que é muito importante para a gente? A gente precisa entender um pouco de matemática básica. A matemática que a gente aprendeu lá na escola mesmo, básico. Somar, né? 1 mais 1, 2. Normal, a gente precisa dessa base de matemática básica, né? 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Só isso que a gente precisa. Por quê? O Excel, a gente consegue fazer todas essas contas por ele. Sem a gente precisar utilizar calculadora, sem a gente precisar ficar utilizando nada. Ele faz tudo automático. É só a gente inserir as informações que a gente quer. Então, vamos lá. Como inserir as funções? No caso, agora, primeiro, como inserir a função de soma? Como que a gente faz para somar lá no Excel? Vamos lá. Vou lá para o meu Excel novamente. Ele está aqui aberto. Eu já tenho aqui uma soma para a gente. Eu quero somar o meu salário mais o valor do aluguel. Como é que eu faço, Taylor? Eu posso vir aqui. Eu vou apertar dentro aqui da célula. Selecionei a célula. E para somar, eu tenho duas opções aqui. Duas opções. Eu vou mostrar para vocês a primeira opção, que ela é a questão matemática mesmo. O que a gente precisa fazer sempre que a gente quer fazer uma soma ou qualquer outra fórmula? A gente precisa inserir na célula o caractere de igual. Nós vamos precisar apertar ele. Eu vou apertar a tecla aqui de igual. Apertei. Está vendo? Eu inseri aqui o igual. O símbolo de igual. O computador chama de caractere. Mas é o símbolo de igual. É um símbolo matemático, normal. Por que isso, gente? Olha só. Eu quero que a célula da linha 4 da coluna B seja igual à soma de 1500 com o valor de 1500 mais o valor de 1000. Que nesse caso vai dar 2500. É algo simples, mas eu estou fazendo aqui para vocês entenderem. Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero que essa célula fique igual à soma dos dois valores. Tá? Então, vamos lá. Eu já incluí o igual. O que eu vou fazer? Eu vou agora, depois de colocar igual, eu vou selecionar a primeira célula, que é a célula B2. Que é essa daqui. A célula da coluna B da linha 2. Apertei. Olha o que apareceu aqui embaixo. Está vendo? Célula B2. Fiz isso. O que eu vou apertar? A tecla de mais do nosso teclado. Mais. Apertei a tecla de mais. E vou selecionar agora a célula B3, que é da coluna B linha 3. Apertei. Pronto. Não aperto em lugar nenhum mais. Agora, olha como é que ficou a nossa continha aqui que eu falei. Ficou igual B2, que é o valor de 1.500, mais o B3, que é o valor de 1.000. E eu vou apertar a tecla Enter agora. Não vou apertar em lugar nenhum com o meu mouse. Só vou apertar a tecla Enter. Apertei. Olha o valor que deu aqui. Vou aumentar para vocês verem aqui. Olha o valor que deu aqui. Essa daqui é a soma dos dois valores. Está vendo? Ela é a soma dos dois valores. Entendo? Beleza. Mas e agora? Se o meu salário foi para 2.000 reais, por exemplo? Não tem problema. Eu posso vir aqui no lugar de 1.500 e colocar 2.000. 2, 1, 2, 3. Olha o que automaticamente embaixo vai acontecer. Vou dar Enter. Olha embaixo o que aconteceu. Antes estava o valor de 2.500. Agora está o valor de 3.000 reais. Ah, o valor do aluguel era 1.000 reais. Eu abaixei para 800 reais porque o inquilino pediu. Sem nenhum problema. Vamos lá no valor do aluguel aqui. Está 1.000. Vou colocar 800. 800. E vou dar Enter. Está vendo? Automaticamente, a parte onde eu coloquei a fórmula, onde nós inserimos a fórmula, a gente não colocou? Eu quero fazer uma soma da coluna B2 para a coluna B3. Eu quero somar esses valores. Então, sempre que a gente alterar aqui, automaticamente ele vai alterar onde nós incluímos a nossa fórmula. Vocês estão entendendo, gente? Pode falar aí, por favor. E, Teilo, e se eu incluir mais algo que entra aqui na minha casa? Mais algum valor? Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, gente. Vou pegar aqui na linha 1. Vou dar, por exemplo, eu tenho guardado lá na poupança. Poupança. Deixa eu dar Enter aqui. Eu vou aumentar a linha aqui, porque a poupança saiu. Vou só aumentar aqui. Vou segurar e vou arrastar. Arrastei. Vou colocar aqui. Tenho guardado lá na poupança mais R$3.000. Vou incluir. 3. 1, 2, 3. E vou dar Enter. Enter. Está vendo que aqui embaixo ela não somou? Por que ela não somou, Teilo? Por que eu coloquei para somar somente esses dois valores aqui. Essas duas células. Eu não acrescentei essa aqui de cima. Então, eu posso lá embaixo, vou apertar nela. Apertei nela. Vou aqui na minha parte de fórmulas, a minha barra de fórmulas aqui em cima. Vou vir aqui nela e vou apertar aqui dentro. Apertei e agora eu vou incluir a célula B1, porque está na coluna B da linha 1. Vou colocar aqui, mais. E eu posso simplesmente digitar, B1. Pronto. Feito isso, eu vou apertar a tecla Enter. Enter. Olha agora. Viu? Automaticamente ele alterou o valor, porque eu passei a incluir o valor de R$3.000. Eu vou aumentar aqui também, vou colocar no tamanho 20, para ficar do mesmo tamanho dos demais. Então, aqui está a parte de soma. Viu? Tchau.